E aí, colega, o que você tava pensando quando pulou do avião? Fiz de tudo pra não pensar nisso. Jamie me disse pra esperar grandes coisas vindas de você, mas nada tão, tão... Espetacular? Sim, Hayley, tenho tanta coisa pra te mostrar. Cerros, desiertos, la selva, pirámides, la belleza del México. Sua pronúncia tava muy bien, aliás. Tá melhorando, mas se o seu plano é dar uma passada no festival, vai precisar de um desses. Sem promessas, Hefa. Isso é seu, não? Como foi o seu voo? Nada mal. O procedimento de saída foi um pouco difícil. É, aposto que sim. O Ramiro vai cuidar das suas expedições, eu vou coordenar a logística do festival. Primita, vem! Olha lá quem você chama de Primita, Primito. Eu vi o que você fez no Reino Unido. Vamos a ser de banda. Alejandra, certo? Se os boatos sobre o que você consegue fazer com o motor forem verdadeiros, com certeza seremos. E aí, conseguimos aquela encomenda? Chegou hoje de manhã. Isso! Caramba, que fantástico! Essa é uma coleção e tanto. Você tem bom gosto. Vou levar pra garagem. Mas qual você vai tirar primeiro? Bem-vindo ao canal Padaum. Eu falei quem fala com vocês é o Padaum. E agora eu tenho que escolher um... Meu Deus, eu quero esse daqui, ó. Corvette Stingray Coupé. Ou Bronco. Bronco é sinistro. GR Supra. Caraca, eu não sei. Eu não sei qual que eu escolher. Vamos nesse aqui, então. Vamos nesse. Não tem como errar com um Corvette. Não tem como errar. Não tem como errar. Galera, eu tô gostando muito desse jogo aqui. Eu vi no primeiro vídeo que vocês gostaram também. Vou trazer mais aqui pra vocês. Sensacional. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem a cinemática desse carro. É bom que seja um Corvette. Massa? E que tal uma placa personalizada? Claro, vamos personalizar, né? Vamos botar aqui. Ah, tá. É, vou botar aqui o meu nome, óbvio. Ah, meu filho, aqui é assim que a gente faz, ó. Tá aí, ó. Eu quero a minha amarelinha ali, hein? Padawan. Aceitar e só vão, meu filho. Minha plaquinha. Correta os seus carros na garagem. Só me deixa aproveitá-los mais um pouquinho. Pode aproveitar. Fique à vontade. Carretão. Olá, Roberto. Sei que acabou de chegar, mas nossa primeira exibição tá pronta pra começar. Como é que ela sai com o meu Roberto? Nós precisamos da estrela. Faça uma rota para o evento de exibição e um aerofoil e uma prece. Tá bom. Acho que é aqui. Vamos lá. Esteja tudo pronto pra isso. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Só vamo. Dirige até o evento de exibição. Eu vou. 2 de 56... 2 de 56 áreas descobertas. Caramba, grandes planos. Mas antes, nossa estrela tá aqui e vai estrear nosso novo evento de exibição. Obrigado. Um salto pra um aerofólio e uma prece? Com certeza. Ué, vamo lá. Que demais. Horizon, grandes notícias. Tem aqui. Valor. Fui. Que isso, cara? Aqui eu tenho que frear muito. Tava vindo muito quente na curva. Não pode ser assim, não, galera. 400 metros. Você chegará ao destino. 400 metros. Aqui a gente vai meio que numa reta aqui. Mas tem que dar uma... Vou chegar. Vou chegar. Meu destino é 400 metros. Só quero saber disso. Uou, cheguei. Cara, que jogo é esse? Não tenho certeza do que seu próximo oponente tá planejando. Um cara muito reservado... Salvamos, então. Iniciar o evento de corrida. Vamos dar uma olhada aqui só. Dificuldades. Médio. Eu jogo sempre no médio, gente. Eu queria... Eu queria... Sabe o quê? Sabe botar aqui... Eu vou cortar isso aqui pra vocês. Mas eu queria que aparecesse a legenda. Vamo lá. Vamo iniciar essa corrida aqui. Vamo mandar bala. Já fui. O que que é? Eu tenho que entrar no avião ou eu tenho que correr com o avião? Eu também tô animado. Vamo nessa. Vamo nessa. Eu tô indo. Tô aqui on fire. Tô doido pra esse jogo aqui. Já gostei pra caramba. Uou. Na grama. Na grama. Na grama é tenso. Na grama é tenso. Na grama é tenso. Na grama derrama demais, gente. Ah, peguei a estradinha aqui. Dane-se. Irmão, a grama é muito sinistra. Estão transmitindo. Eu entendi. Estão transmitindo o evento de dentro do avião. Uou. Faz a curva mais aberta aqui. Talvez. É isso. Tem que seguir o tracking aqui deles. Talvez. Ah, tive que dar um totózinho no freio aqui pra poder seguir em frente. Senão não ia dar não. Que isso, cara? Que jogar sensacional isso aqui. Bati. Raspei ali. Só tô jogando. Que isso, cara? Entramos as motocicletas aqui. Quem vai vencer? Mandei um drift ali pesado. Irmão, tive quase que parar. Tive que... Eu devia ter parado, na verdade. Porque, assim, ó. Tirei o semáforo do lugar. Conta ponto. Conta ponto de drift, né? Opa, derrapadinha. Opa, derrapadinha. As motos estão lá na frente. Tem que... Vou fazer isso aqui mais quente. Vou fazer mais quente aqui, essa curvinha. Não muito, mas dá pra fazer bem quente. É isso. O cara pulou dali, meu irmão. O cara veio do... 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 Do nada. Ninja. Ninja. Os caras tão pulando, meu irmão. Tem que dar um tatuazinho ali, porque tava quente. Ah, o cara cortou pra ali. Não, perdemos o piloto não. O cara foi pro outro lado. Ele vai cortar caminho. Quer ver? Tenho certeza. Fez isso outra vez, safadão aí, Ninja. Bati, tudo bem. Cara, que... Eita. Olha, eu sabia que ele ia passar ali, ó. Ele veio igual um Ninja ali, ó. Eu sabia. Eu tô chegando nas motos, hein? Tô chegando nas motos, hein? Não sei se é justa essa chegada aqui. Se eles vão bater de propósito, ponto de controle. Eu tô chegando nas motos. Só vamos. Vai saltar, vai saltar, vai saltar, vai saltar, vai saltar. Não vai saltar, não. Última reta e essa estrela não para por... 270 quilômetros por... O cara tá voando, é isso mesmo? Ele tá voando. Uou! Cheguei. Que sensacional esse jogo, cara. Muito bom mesmo. Show de bola. Terminei em primeira posição. Jogo sensacional, espetacular. Cheguei em primeiro. Cheguei antes da galera da equipe de dublês. Um helofólio e uma prece concluído. Cara, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e já se inscreve no canal. Eu tô amando esse jogo. É simplesmente sensacional esse jogo. É que eu não sou fã de jogo de carro, mas esse aqui realmente... O volante, será? Ih, aí eu vou ter... Aí eu vou me lascar, porque eu sempre falei mal de volante. Mas vamos pensar nisso daí. Agradeço a audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo irado de Forza Horizon 5. Um abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho